Olá pessoal, aqui é a Renan da BNP Seguros, tudo certo? Primeiramente agradecer a Chico a oportunidade de estar aparecendo aqui no canal. A gente volta aí toda semana aparecendo, tirando algumas dúvidas de clientes, fazendo alguns vídeos para instruir e informar as pessoas referentes a seguro. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, não vai ser um vídeo longo, é referente às 10 maiores dúvidas que a gente pega todo dia. Todo dia os clientes chegam até nós com essas dúvidas, então eu vou fazer um vídeo aqui resumindo essas 10 maiores dúvidas dos clientes. A primeira dúvida que eles chegam, as primeiras perguntas que eles chegam é quanto é o valor médio do seguro da minha moto? Renan, eu estou comprando essa XRE e qual o valor médio? Ainda não tem uma moto, qual o valor médio? Pessoal, a gente não tem como pegar um valor médio da moto no Brasil. Por quê? Porque vai muito do perfil, do valor de mercado e da região onde está. Um exemplo, uma XRE no Rio de Janeiro, o valor de seguro é R$1.000. O valor do seguro de uma XRE no Rio Grande do Sul é R$400, R$300. Isso eu estou falando referente à SURAI, né? Então não tem como a gente ter um parâmetro de preciso saber o seguro de uma BMW, quanto que fica. É a mesma coisa com carros, não tem como a gente precificar simplesmente uma média do mercado. varia muito do perfil do cliente, varia muito, o tipo de utilização e o CEP dele. Então a gente faz perguntas como seu CPF, seu CEP de residência, seu estado civil, o tipo de utilização do veículo. Então a gente pergunta isso porque o seguro é personalizado para cada pessoa. O seguro do João pode ser mais barato que o seguro do José, o seguro da Maria pode ser mais caro e todo mundo com a mesma moto. Então o seguro é a precificação em cima do perfil de cada cliente. Um exemplo, o seguro do meu carro em meu nome é R$3.000. Em nome da minha mãe é R$1.500. Só que eu tenho que fazer o seguro no meu nome, pois sou eu que mais utilizo esse veículo. Referente à segunda maior dúvida, e é uma pergunta que a gente faz a todos os clientes também, que é muito importante. É muito importante. Isso, se você não responder certo, pode gerar a recusa de um sinistro. É o tipo de utilização, pessoal. O tipo de utilização. Se você é motoboy, coloca que você é motoboy. Vai ficar um pouquinho mais caro? Vai ficar um pouquinho mais caro. Mas a gente já faz o seguro para não se incomodar, não é? Então não vamos mentir no perfil, não vamos passar informações erradas. Tudo que a gente pedir, passe. E passe até mais informações, sabe? Tipo, ah, eu utilizo para ir para a faculdade, mas na faculdade tem garagem. Eu utilizo para ir só para o mercado, sabe? Eu utilizo na minha empresa e de vez em quando faço algumas entregas. Coloca, passa tudo isso para a gente, para a gente precificar certinho. Em caso de um sinistro, não ter problema. Outra questão que a gente vê é seguradoras. Os tipos de seguro. Que as pessoas perguntam muito. Que tipos de seguro tem? Qual é o seu seguro? Pessoal, nós trabalhamos com mais de 20 seguradoras no mercado. Dentro disso, nós temos de moto. Esse canal é de moto, então eu vou focar em moto. Suhai Seguradora, queridinha do país. Roubo e furto. Roubo, furto, perda total. Uma novidade aí no mercado. Agora a Suhai vai estar trabalhando com seguro para terceiros também. Vai estar sendo lançada agora. Eu tive uma reunião com o gerente da Suhai. Somos uma das maiores corretoras dentro da Suhai Seguradora. E com isso, ele nos passou esse furo aí de reportagem, praticamente. Que a Suhai vai estar começando a trabalhar com seguro para terceiros também. Então não é só do Casco. Agora vai ter terceiros também. Pode escolher. Quero fazer, não quero fazer. Como qualquer seguro. Então o Suhai Seguradora tem o roubo e furto. Roubo e furto e perda total. Por colisão, incêndio e alagamento. E outras seguradoras que nós trabalhamos com. Mafre, Porto Seguro, Bradesco, Liberti, Itaú. Allianz, Sul América. Todas essas são seguros completos. Então você pode escolher. Custo, benefício. Seguro de roubo e furto. Obviamente é mais barato que o seguro total. Então vai do custo, benefício e necessidade do cliente. Por isso que existe o corretor. Para a gente estar aqui. Para estar passando. Qual o custo, qual o benefício, o que vale a pena para ti ou não. Muitos casos, mesmo o seguro ficando mais caro. Ou querendo vender esse seguro mais caro. Cara, não. Tu não utiliza tanto a moto. Tu utiliza ela a finais de semana. Não precisa fazer um seguro tão completo assim. Tu não viaja muito. Não precisa botar guincho ilimitado. Bota um guincho de 200 quilômetros. Tu vai pagar mais barato. Então nós estamos aqui para auxiliar. Nós somos a... Nós representamos o cliente perante a seguradora. Outras questões que vêm junto a nós é... Qual seguradora é boa, Renan? Qual seguradora é boa? Ah, eu não conheço a Mafre. Mas conheço a Porto. A Porto é melhor que a Mafre? Pessoal, a gente trabalha com mais de 20 seguradoras no mercado. São muitas. Porto, Mafre, Suhai, Liberty. Nós temos total confiança em todas as seguradoras. Todas as seguradoras. Eu aposto em todas as seguradoras. Obviamente, cada uma dentro de um tipo de seguro. A gente foca muito no Suhai para a moto, na Porto Seguro, na Allianz agora, que virou o maior grupo segurador do país. A Allianz adquiriu a Sul América. Então, nós focamos em determinados produtos. É que nem a gente tem um produto de seguro para a placa solar. A gente foca na Porto Seguro. A gente tem um produto residencial. A gente foca na Allianz. A gente sabe qual seguradora tem o melhor custo-benefício dentro de cada. A gente sabe aí seguro para celular, Porto Seguro. Então, a gente trabalha com todos os ramos. Mas todas as seguradoras que nós passarmos, pode ter confiança que a gente garante. Porque são seguradoras, não são associações, não são cooperativas, nada contra. Mas são seguradoras que têm total confiança aí no mercado. Outra questão é formas de pagamento. Como é que a gente paga o seguro? Como é que você paga para a seguradora? Você deposita para a corretora? Como é que é? Todos os seguros a gente passa dois, três tipos de parcelamento. Cartão de crédito, débito, boleto, avista. A gente vai passar tudo detalhadinho. Até duas, três vezes é sem juros. Até doze vezes é sem juros. Vai pegar o limite total do cartão. Não vai pegar. Débito em conta. Qual banco aceita. Então, tudo isso nós fizemos e nós passamos para o cliente. Outra dúvida que vem muito aqui. Troca de veículo. Estou com uma XRE e troquei... Três meses com a XRE e troquei para a Teneré. Pessoal, não tem problema isso. Não precisa cancelar a pólice, acabar o seguro. Tu vai perder o valor total do seguro. Não precisa. Você cancela a utilização, aquela moto só troca. O seguro cancela de uma e passa para a outra. Só faz a troca dentro da pólice. Existe um endosso. Então, isso é muito simples de fazer. A outra dúvida que tem é sobre bônus. Como funciona o bônus do seguro. O bônus é anual. Quanto a cada ano que passa, se você não tivesse nisso, você aumenta uma classe bônus até chegar a bônus 10. O que é o bônus? Bônus é desconto. Desconto. Muitos casos, o primeiro ano de seguro da Suhai dá R$1.000. O segundo ano de seguro da Suhai dá R$500. Por causa da renovação, dá R$600. Então, todo ano tu vai ver que vai estar melhorando bastante. A não ser que você queira aumentar a cobertura. Mas eu dou garantia que todo ano a gente vai conseguir preços melhores, com coberturas melhores. Até, se puder, aqui, cliente nosso que está assistindo e que teve renovação recente, eu fico felizaz, sabe? Pô, renovação, melhora assim, ó, muito, mas muito valor de seguro pro cliente, tá? Outra questão, sinistro. Como funcionam os sinistros? As pessoas vêm com essa dúvida sempre. Ah, caso de sinistro, o que eu faço? Você tem o 0800 da seguradora e você tem os nossos contatos. Todos os sinistros de moto precisam de boletim de ocorrência. Você sendo culpado, vítima, caindo sozinho, sendo roubado, o que for, você precisa de boletim de ocorrência. Online, com delegacia, tá? Como for. Mas faça boletim de ocorrência pra se resguardar, resguardar terceiros, se resguardar de um processo. E também a seguradora precisa pra saber realmente o que aconteceu. Então a gente sempre pede pra que faça um boletim de ocorrência e nos comunique. Bata foto, bata foto, faça vídeo do local, todas as informações pra gente aqui internamente trabalhar e resolver o seu sinistro, tá? Outra dúvida que tem, dúvida 9, financiamento. Tem mais duas, a 9 e a 10 agora. Financiamento. Primeiro de tudo, quando acontece uma indenização integral, a seguradora paga a financeira e depois paga o cliente, tá? Você tem uma moto de 30 mil, você tem 10 mil financiados, 20 mil é que você já pagou. A seguradora vai, primeiro paga a financeira os 10 mil, baixa o gravame da moto e paga você, tá? Então, resumindo essa parte financeira, é assim. Ah, mas a minha moto vale 20, eu tenho 18 financiado e vai sobrar só 2 pra mim? Vai sobrar só 2. A seguradora paga primeiro a financeira, depois a pessoa física, né? A pessoa que comprou, tá? E a última é sobre a questão pra que serve a corretora. Pessoal, a corretora tá aqui pra ajudar, somente isso. Ajudar. As seguradoras, elas não vendem seguro. As seguradoras têm o produto e nós somos corretores para vender e administrar toda a carteira. Então, tudo que vocês precisam, vocês podem estar entrando em contato conosco. E esqueci de pagar boleto, a gente tem um setor na nossa corretora só pra isso. Esqueci de pagar boleto, preciso de uma assistência, o que que acontece? Quero cancelar meu seguro, quero contratar meu seguro, quero trocar de moto, quero ter uma noção de valores, de quanto vai ficar outra moto. Entre em contato com a gente, a gente vai ficar à total disposição. Agradeço mesmo. Agora eu vou começar a fazer vídeos toda hora aqui no canal, falando um pouco sobre cada tipo de moto, de seguro de moto, ou cada tipo de contratação. Mas aqui eu fiz um apanhado geral, com as 10 maiores dúvidas dos clientes. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação.